Hoje eu tô aqui pra comer a fruta que eu tenho certeza que você usou uma vez na vida e nunca mais comeu ela. E tamo falando dela, mano, areia. Eu tenho certeza que alguma vez na sua vida jogando Blocks Fruits você já comeu ela, mas eu te garanto que você não comeu ela mais que duas vezes. Bom, talvez vai ter aquele pessoal que vai falar assim, ah João, eu já comi mais que duas vezes. Isso provavelmente vem porque você é um jogador antigo, porque você comeu ela antes do que eu vou explicar já já. Mas o negócio hoje é o seguinte, estamos falando da fruta da areia. Aqui é ação sem tchelas, papo na língua e vamos falar logo da verdadezinha, meu parceiro. E mano, essa daqui eu acho que é uma das frutas mais esquecidas do pessoal. Que tipo assim, o pessoal simplesmente, puft, apagou na memória. Se bem que eles tentaram dar um tchá nela pra poder melhorar e isso é algo que vocês já vão entender agora nesse exato momento. E bom, meus amigos, já vamos devorar ela aqui pra poder mostrar pra vocês. E ela é uma fruta um pouco peculiar, né, se é o que podemos dizer assim. Já estamos comendo e bom, primeiramente, mano, deixa eu ver um negócio aqui, pronto. Deixa eu ver aqui, ah, perfeitamente. Bom, essa aqui é uma fruta que ela, recentemente, teve um update V2, né, onde ela conseguiu ser despertada, porque antes ela nem era. Além de ter umas habilidades bem péssimas, ela praticamente não dava dano nenhum. E além de tudo, ela era bem feia e bem ruim pra poder tá farmando. Eu sei que você vai falar, tipo, ah, João, mas essa fruta e tal, mano, ela era ruim até pra farmar. Ah, a Sandy é uma fruta que não vem com tanta frequência. Hoje em dia, ela vem com um pouco mais. Até porque, se vocês forem ver, eu tenho praticamente várias frutas e eu não tenho a Sandy. Porque eu não sei o que que acontece, ela não vem muito na loja. Vão ter players que, obviamente, conseguem ver, tipo, ter mais ela. Mas, por exemplo, na de compra, vamos ver se ela tá aqui agora. Ó, ela não tá. E ela, vocês podem ver que, mano, ela fica em cima da Ice. Então, tipo assim, em teoria de valor, ela era pra ser melhor que a Ice. E ela fica embaixo da Shadow. Ela é uma fruta que não acaba sendo também utilizada por Balthy Hunt. Vamos ver se a gente consegue ela aqui, ó. Veio o Kilo. Mano, ela não vem. Tanto que, como eu mostrei pra vocês, eu não tenho mais ela aqui no meu inventário. Ó, espinho. Se eu digitar... Oi? Não mostra a fruta ali? Eu falei, oxi, vai mostrar. Ó, mas ela não tá aqui, ó. Ela era pra estar entre essas duas frutas. E ela não está. Por quê? Porque ela não vem, mano. Eu não sei o que acontece se ela não vem na loja. Mas como eu tava falando, ela é uma fruta logia ou elemental, como você preferir chamar. Aqui eu não vou conseguir mostrar ela porque a gente precisa ir pra um usuário perto de... Um usuário que tenha... É... Logia. E, mano, ela tem esse vouzinho que é bem lento, né? Vocês podem ver que, tipo... É bem devagarinho mesmo. E a gente tem as habilidades dela que, tipo assim, são legais. Mas... Pensa isso. Pra época, antes, mano, era bem, bem, bem xoxo, né? Não dava dano, como eu falei pra vocês. E é uma habilidade que acaba, tipo assim, focando só em um, se eu não me engano. Deixa eu ver. Aqui eles têm haki? Não, esse daqui, ó, por exemplo. Ó, bate aí, ó. Ó, a gente tem o efeito de logia. Ela tem algumas habilidades, ó. O voo não dá dano. Aí a gente tem o Z, que é essa habilidade aqui. Nossa, o cara tava na minha frente e ela errou. Beleza, beleza. A gente tem a cripta de areia, que essa daqui é legal. É tipo o caixão de areia do Gara, que dá 3.044. A gente tem a espada aqui, ó, que dá 2.609. A gente tem o tornado, ó, que dá 2.755. E a gente tem o areia densa, que dá seus 4.349. Eu vou tentar dar um combo aqui pra poder, né, a gente fazer o teste aí verdadeiro. Deixa eu ver se aqui tá com haki? Não. Então, vamos lá. É, lembrando que eu tô com o mantinho do Katakuri, né? Ela tá com 143 de maia restri. Vocês podem ver que até por mim, mano, eu nem usei ela direito, tá ligado? Porque ela é uma fruta que basicamente ninguém usa. E vamos lá, mano, ó. Vamos ver quanto de dano eu vou conseguir lançar com ela. Primeiro, eu vou usar o tornado de areia. Aí eu vou usar... Aí eu vou usar esse aqui. E por último, a cripta. 9.700... Com mais 3.000, dá mais ou menos 12.000 de dano. É, mano, é um dano considerável. Mas, tipo, lembra que a gente já teve a String? Onde a gente já derrotou alguns bosses aqui com a String? E vocês lembram que a String dava, tipo, praticamente 18k de dano? Essa aqui é a diferença. Mas, né, mano, mas, peraí, vou tentar de novo aqui. Vamos lá, peraí, deixa eu só derrotar esse daqui. Beleza, vamos esperar o combo subir. Cara, o combo é muito rápido que a gente perde. Vamos lá. É, cripta de areia. Ih, rapaz. Usei cedo demais. É, aí, 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 aí o problema foi comigo. Não foi da fruta, não. Ai, o papai, o papai péssimo dessas habilidades. Mas, como eu tava falando, era uma fruta que acabava que, tipo assim, o pessoal não usava muito ela. É, ela não vinha. É, ela, tipo assim, foi que nem eu falei. Eu não sei o que acontece pelo fato dela estar ali, tipo, um pouco mais cara. Ela não veio, o pessoal acaba esquecendo dela. E por que... Ó, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo, ó. Começar com a cripta. Ó lá, 12.757, que é mais ou menos o combo que a gente consegue, é, tá tirando aqui, é, com a nossa fruta. Não é muito dano, né, não é muita coisa. Mas, o que foi aí que eles pegaram e fizeram? Eles falaram assim, opa, o pessoal não tá jogando com ela, vamos tentar melhorar. E além de que, eles deram uma correção nas habilidades. Antes, antes, era feio que dói. Mas, agora, o que que aconteceu? É, eles criaram um V2, né, porque agora tem ela como V2. Então, tipo assim, agora eu tô despertando ela, né, na verdade eu já despertei. E agora ela tem umas habilidades melhoradas, ó. Ela não tem clique, mas, olha o voo. O voo já é bem melhor e bem mais rápido. Então, tipo assim, já é um avanço. Já é algo que faz a gente começar a olhar com novos olhos. Mas, mesmo assim, acho que mesmo atualizando, não foi algo que pegou e tocou no coração da galera. E, olha, não vale mentir você falando que você gosta da Sandy, porque até hoje eu não vi ninguém que ama a Sandy. E eu não vejo ninguém jogando com ela. Porque existem frutas bem mais melhores. E, né, o pessoal acaba não trocando. E eu duvido, mano, duvido mesmo. Vamos lá, ó, a gente tem a lâmina, que ficou assim agora. Basicamente ficou, tipo, bem mais bonita, mas é o mesmo ataque. A gente tem o caixão de areia, que é o mesmo estilo do mesmo ataque. A gente tem a tempestade de areia, que agora, né, e a gente tem a areia profunda, que é isso daqui. E, mano, dá bem mais dano, né. Então, vamos lá. O Z não tem nada pra segurar, então, né. E o X aqui também, ó, segurar não vai mudar em nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar as habilidades aqui pra gente poder dar o combão e ver. Se deu 12.700 sem estar despertada, agora provavelmente... Deixa eu ver se o efeito do loguei despertado muda ou não muda. É... Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Vamos primeiro começar com o caixão de areia. Tá. O ciclone. O Z. Nossa, tudo joga pra cima. Tudo joga pra cima. Eu não consigo, mano. Tudo faz você errar o combo. E aí? Como é que faz? Tudo joga... Aí eu fico... Aí eu fico... Aí eu fico aí, Tite, velho. Tudo, tudo, tudo joga pra cima. Ah, isso também eu acho que é uma das coisas que acaba complicando ela. Porque pra você combar daí, mano, ela não dá stun. Ela joga pra cima. Então, tipo, isso dificulta muito você acertar, tipo, um combo nela. Vamos tentar de novo? É... Vamos lá. Ok. Aí, ó. 14.983. Basicamente aumentou aí. Vamos arredondar. Aumentou uns 2.300 de dano. Que já é alguma ajuda. Mas mesmo assim, eu acho que ela não acabou caindo no gosto do pessoal. Eu tenho certeza que, mano... Você vai falar aqui outras frutas. Mas eu posso falar que quando... É... Eu falei no título. Que estava escrito no título que era a fruta mais esquecida por todos. Eu tenho certeza que você não lembrou dela. Infelizmente, né, mano, ela é um dos titibucais, né? Que é do Crocodile. Ela é uma fruta bem apelona. Que a gente sabe que o Luffy teve bastante problema pra poder derrotar e usar ela. Mas ela acabou entrando no esquecimento de muitos por causa disso. Eu mesmo, como mostrei pra vocês, não tenho mais elas. Mas e aí? Quero saber de você. Qual é a fruta que você praticamente não comeu aqui no Blocks Fruits? E, ó... Não vale mentir. Nem a loja quis ajudar dessa vez pra poder mostrar a fruta. Eu, particularmente, mano... Pra poder derrotar os bosses, eu acho que ela até vai. Porque, tipo assim, ó... Vamos dar o exemplo aqui. É... Esse NPC aqui, ele não tem... Ele tem haki, então ele me dá dano, ó. Eu consigo ficar de boa esquivando. Porque o tempo, ó... Eles ficam, tipo assim... Eu posso ficar correndo, tá ligado? Aí, aqui, eu espero. Ó, o Z já voltou. Tipo, pra poder correr dos bichos, é muito forte. E esse Z aqui ficou forte demais. Eu acho que é uma das habilidades, tipo, só ela que dá muito dano. Mas, enfim. Essa, eu acho que já foi esquecida. Eu acho que é uma das habilidades.